Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo, sejam bem-vindos ao canal Guardião Gamer Aconteceu um seguinte probleminha na gravação aqui galera, mas como vocês viram no título É o unboxing de Horizon Zero Dawn Mas aconteceu um pequeno probleminha, eu pus o vídeo para gravar e selecionei cartão de memória E aí o vídeo deu erro, o cartão de memória falou que foi corrompido, precisei formatar o cartão de memória Aconteceu bastante erros e não tem como eu voltar atrás, lacrar o jogo de novo O jogo já foi aberto, acabou de ser aberto, eu acabei de tirar o lacre do jogo literalmente Então aqui fala que comece com 20 reais, acabei de tirar Mas isso aqui não importa, beleza, acabei de tirar esse papelzinho O que importa mesmo na unboxing é vocês visualizarem o jogo Então vamos visualizar juntos aqui, tá? É um jogo que eu estou muito, mas muito ansioso mesmo Estava ansioso para poder trazer para vocês Infelizmente aconteceu esse errinho, de não dar para ver eu tirar no plastiquezinho Mas para né, isso aqui é dinheiro para caramba né Mas beleza, aqui está o jogo que é o que importa Horizon Zero Dawn, essa aqui é a personagem Aloy Ou Eloy, não sei Eu vi pelos trailers, não joguei, não vi nenhuma gameplay Não fui, não me auto-espolei, não dei spoiler para mim mesmo Vamos ler juntos aqui A terra já não é nossa Daqui a mil anos as máquinas dominam a terra E a humanidade não é mais a espécie dominante Uma jovem caçadora embarca em uma jornada para descobrir seu destino Beleza, aqui tem algumas referências Explore um mundo aberto incrível e exuberante Supere terríveis adversidades a cada passo dado Descubra mistérios antigos Beleza, aqui é um jogador, uso remoto No mínimo 43GB, DualShock 4 Áudio, inglês, espanhol e português Legendas, inglês, espanhol e português Sony, entretenimento, certo? O jogo é disponibilizado pela Guerrilla, Guerrilla Games A mesma produtora de Killzone Que para quem não sabe, é uma empresa que eu sou muito fã Mesmo, de verdade, de carteirinha E Killzone também é uma marca e é o nome de um jogo que eu sou fanático Joguei Killzone 1, 2, 3 e Shadowfall e Mercenário Qual que é o Killzone Mercenário? Vocês devem perguntar porque ele é muito conhecido Porque nem todos jogaram ou tiveram Playstation Vita Killzone Mercenário é um Killzone exclusivo do Playstation Vita Mas sem mais delongas, vamos abrir aqui Eu já abri porque eu tinha feito o unboxing Mas eu vou abrir de novo com vocês E vou dar a minha opinião aqui para vocês Beleza, já deixei prontinho aqui Olha isso galera, eu achei muito lindo a estampa do CD Que é uma coisa que eu já tinha mencionado no vídeo que deu erro Que eu achei muito bonito Porque eu dirava que ia ser essa mesma arte Porque é o que geralmente eles fazem E a arte da capa é geralmente a arte do CD Quase sempre, não é uma regra Então eu achei bonito Aqui temos a Eloy Ou A-loy O nome dela é pronunciado com A-L-O E Y, se não me engano A-loy Mas assim, no jogo mesmo, como eu vi os previews Ele pronuncia A-loy Então, não sei muito bem Mas está aqui a nossa personagem Que parece ser bem simpática Vamos pegar aqui Aqui é uma delicer Que inclui a madura de vigia dos Dora Nora Arco de longo alcance dos Nora Ou Nora, não sei Pacote de instrumentos para caça dos Nora Nome diferente de pronunciar Porque tem o doze Se fosse da, Nora Mas assim, doze Doze é um verbo masculino com um verbo feminino Então é meio complicadinho Por menos para mim aqui De pronunciar aqui Beleza Aqui Deixa eu só subir aqui Pera aí Beleza, aqui Comecem com vinte reais Economize compras mais recentes Jogos, filmes e itens selecionados Aqui, abram a conta no PCS Network Se vocês quiserem ler Sempre para quando você estiver pronto Se quer para mim ganhar vinte reais Eu digito o código aqui embaixo E ganho vinte reais, certo? E aí eu compro alguma coisa Um tema O que eu quiser Eu vou simplesmente acumular Certo? Aqui atrás está o código desse DLC Que eu não vou mostrar para vocês Sinto muito Não fazia diferença Porque quando eu esse vídeo enviar Eu já vou estar jogando Provavelmente eu vou estar fazendo A primeira hora Para postar no canal para vocês Seguinte Muita galera Antes que vocês me perguntem Onde eu comprei Já vou deixando bem claro Eu não estou ganhando Porra nenhuma de fazer isso Até que se eles quiserem Me dar alguma coisinha Estou disponível Mas eu não estou ganhando Porra nenhuma de estar fazendo isso Tá? Mas Como lá Eu sou muito Muito, muito bem atendido Nunca fui melhor atendido por lá Então assim O dono de lá O Murilo Sempre me atendeu muito bem Então pelo atendimento E pelo preço acessível Eu posso falar para vocês Eu comprei o jogo Na Space Games Então está aí Não vou ficar Delongando demais Nem falando muito Como eu falei Não estou sendo pago Não estou ganhando nada por isso O número está aí Quem for de Goiânia Eles não entregam Quem for de Goiânia E quiser ir lá no Camelódromo De Campinas 1 É só ir lá Perguntar Space Games Stand da loja 45, 46, 47, 48 São 4 lojas juntas Pregadas É uma loja bem grande Quem quiser Vai lá Dá uma visitada lá O jogo está 170 lá somente E o atendimento lá É diferenciado Não estou ganhando nada por isso Mas Quem quiser Lá tem o atendimento diferenciado É por isso que eu estou divulgando Estou divulgando Porque eu gostei do atendimento Porque eu gostei do preço E o cara lá É brother Somente por isso Beleza? Dito isso galera O vídeo encerra por aqui Eu gostei do que eu vi aqui Não tem muito o que falar Não veio muita coisa Geralmente Antigamente Os jogos de Playstation 3 Viam com livrinho Com algumas coisinhas de arte Hoje vem essa coisa mais capada Mas não tão capada Como eu fiquei com medo Tem jogo que vem assim galera Na moral Tem jogo que vem assim Dá um design total Até de fazer um unboxing Um unboxing é uma demonstração Do produto Antes de vocês adquirirem E vocês saberem O que vocês estão comprando Vocês estão pagando por isso Pelo game Pelas DLC E pelos 20 reais a mais Na verdade isso aí é bônus Ganhar 20 pontos É bom Você vai lá pagar 170 E ganhou 20 reais Então praticamente você pagou 150 Mas beleza galera Podem esperar a gameplay no canal Eu não sei se eu vou Esse aqui vai chegar primeiro O vídeo do unboxing Eu não sei se vai chegar logo depois Ou depois de uns dois dias A gameplay Talvez demore um pouquinho Porque eu tenho que editar E vai ser um vídeo grande Mais ou menos uma hora Não sei qual vai ser a qualidade Da gameplay Se vai ser em 1080p 60 frames Ou 720p 60 Ou 720p 30 Depende de quanto A minha máquina vai suportar Renderizar um vídeo tão grande Eu nunca renderizei um vídeo Tão grande de uma hora Então Mas vamos lá Vamos ver Eu não sei se vai ser uma hora Se vai ser 40 minutos Se vai ser 50 Vamos ver Como a gameplay vai desenrolando Tô muito ansioso pra jogar esse jogo Então não vou ficar enrolando mais aqui Porque eu já tô louco Pra atacar esse jogo no meu CD Atualizar e jogar Inclusive meu irmão também comprou Ele tá aqui com a televisão dele Já deve estar jogando Então dito isso galera Muito obrigado pra quem assistiu Tá aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tá Inclusive os vídeos de Horizon e Forne Que é os vídeos que eu tô focando no canal Certo Ativa o sininho Deixa o like pra mim saber Que vocês gostam desse conteúdo E que vocês aprovam Eu trazer unboxing de outros jogos Então é isso Muito obrigado Valeu Falou Fui